Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Pontaroto e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como prometido pra vocês, aqui estou eu hoje para ensinar e contar pra vocês como eu faço meu devocional. Contando pra vocês, eu espero que vocês, que possa ajudar com que vocês consigam fazer um devocional aí na casa de vocês. E, né, possam aí estar cada vez mais perto de Deus. Então, já, antes de tudo, queria pedir pra que você curtisse esse vídeo, porque você curtindo ajuda com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, mais pessoas possam assistir e também aprenderem a serem abençoadas. Comenta aí no vídeo se você, a partir desses ensinamentos aqui, você vai começar um devocional ou se você já pratica isso aí. Me conta aqui nos comentários, que eu vou amar ler e responder vocês, como eu sempre faço. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que aí você não perde nenhum vídeo novo que eu postar por aqui. Bom, de início, eu gostaria de dizer que o que é o devocional? Devocional, assim, no âmbito religioso, é um momento em que você separa do seu dia pra fazer oração, pra leitura da palavra. Em resumo, estar mais perto de Deus, tá? Isso não significa que no seu dia a dia, em todo horário do seu dia, você não possa estar se comunicando com Deus, conversando com Ele, que isso é de extrema importância. Mas o devocional é um momento específico em que você para só pra fazer isso. E aí estou eu aqui, né, pra ensinar pra vocês como eu realizo o meu devocional. De início, você vai precisar do quê? Que é o jeito que eu faço, tá? Uma bíblia, um caderninho de anotações e eu amo fazer meus devocionais ouvindo uma música. Música, na verdade, é um instrumental, sabe? Eu vou deixar aqui o link na descrição dos vídeos que eu assisto aqui mesmo no YouTube, que eu ponho pra me escutar, que são instrumentais de adoração. Se você quiser, é só pesquisar aí também no seu YouTube, fundo worship, que worship é adoração em inglês, tá? E aí aparecem esses fundos musicais com uma hora até uma hora e meia, que aí é ótimo, você não precisa ficar parando e trocando e voltando. É um tempo ótimo pra ficar correndo e é bem gostoso de ouvir. Pelo menos pra mim, faz com que eu entre mais, assim, preste mais atenção. Então, realmente, ele, em vez de me desfocar, me foca. Esses são, assim, os elementos básicos que eu uso na hora do meu devocional. E, assim, gente, como eu faço meu devocional, né? Primeiramente, antes de começar a ler, antes de começar qualquer coisa, você já pode ter soltado o som lá da sua música. Eu faço uma oração, assim, bem sincera pra Deus. Dou um bom dia, uma boa noite, seja lá o horário que for começar. Eu costumo fazer meu devocional de manhã. E falo, né, Senhor, que eu tô começando o devocional agora, é um momento que eu separei pra estar com o Senhor. E que o Senhor fale comigo, eu estou aberta pro que o Senhor quiser falar comigo, pro que o Senhor quiser que eu aprenda. E que o Senhor me ajude a entender, que o Senhor me ajude a aprender. Essa questão da oração, gente, é uma coisa, assim, que tem que fluir, sabe? Que você tem que ser você com Deus. Pelo menos eu faço dessa forma. Eu não fico, assim, com muita firula. Eu vou direto ao ponto, na sinceridade, do jeito que eu sou e do jeito que eu sei que Deus me conhece. Eu não invento um personagem pra falar com Deus. Eu sou quem eu sou porque Ele me conhece dessa forma. E Ele é meu pai, meu amigo. Então, trate com naturalidade, converse com naturalidade. Que eu acredito que serão melhores as suas orações, serão mais íntimas, tá? Após eu fazer a oração, eu começo com a leitura bíblica. Falando sobre a Bíblia, antes da gente começar a leitura. A minha Bíblia é essa daqui. Ela vai estar ao contrário pra vocês aí. Mas ela é uma Bíblia pra... Chama Bíblia Sagrada entre Mulheres e Deus. E a linguagem dela é a nova tradução na linguagem de hoje. Ela é uma Bíblia ótima pra gente fazer devocional. Principalmente você que tem dificuldade com interpretação. Sabe? Porque, às vezes, algumas Bíblias têm algumas traduções antigas em que usam-se palavras muito difíceis. E aí, nem eu entendo. Tô aqui tentando ensinar, mas nem eu entendo essas palavras. Então, aí eu indico pra vocês. Outra linguagem que eu indico também é a NVT. Que é dessa Bíblia aqui. Essa é a Bíblia do Guilherme. E a Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Ela também tem uma linguagem muito legal de entendimento, tá? Então, eu indico esses tipos de Bíblia pra você que tem dificuldade na interpretação. Elas vão ser ótimas. A gente tem outras Bíblias aqui em casa, por exemplo. Tem essa daqui, do Gui. Que é de estudo, assim. Ela é bem completa, sabe? Antes de cada capítulo, ela tem um monte de coisa. Ela também tem várias coisas, assim. Conta bastante história. Mas a linguagem dela já é aquela linguagem que eu falo. Que já é um pouco mais difícil de entender. Então, aí, talvez eu não indique você começar com essa daqui. Pra você que quer iniciar com a leitura da palavra e não sabe por onde começar. Eu indicaria você a começar pelos evangelhos que estão no Novo Testamento. Que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E do Velho Testamento, você pode ler Provérbios. Que é um livro que vai te ensinar bastante. Em que você vai poder aprender bastante. E acredito que seja de fácil entendimento. Eu digo isso porque, às vezes, por mais que você falasse. Ah, mas não seria certo eu começar por Gênesis? Gente, não tem uma regra. O importante é que você leia a Bíblia. E que, a partir disso, você crie um relacionamento com Deus. Que você aprenda. E que, além de aprender, você possa ensinar pra outras pessoas. Então, o foco não é ler a Bíblia toda. Claro que isso é importante, é legal, né? Mas o foco não é esse. O foco é você aprender. E, talvez, começar alguns capítulos em si. Eles são mais difíceis de entender. Ou, talvez, você não entenda o sentido de ter aquele capítulo ali. Então, é melhor começar por esses que eu falei. Que você não vai deixar de aprender. Os produtores não vão deixar de falar com você. Mas são livros melhores pra você começar. Então, depois que eu indiquei pra você quais livros que eu acredito que sejam melhores pra vocês começarem. Aí, se eu puder citar dois. Serão João, Evangelho de João. E Provérbio. São dois livros da Bíblia que eu acho bem legais. De ler, de aprender e de poder ensinar outras pessoas. Você vai e vai abrir nesse livro e começar a ler. Gente, fica a critério. Se você quiser começar por Gênesis, não tem problema nenhum. São as minhas indicações, né? Mas, digamos assim, eu vou lá em Provérbios. Essa minha Bíblia aqui, ela é bem legal. Que ela prepara o cenário pra você. Antes de você começar o livro, ela vem contando um pouquinho do que que tá acontecendo neste livro. Por exemplo, aqui ele diz assim. Que o livro de Provérbios é uma coleção de luzes. Ler Provérbios é como se você levasse a luz a cantos mal iluminados da sua vida. Cantos como a insensatez, a ignorância, o orgulho, a soberba. É aquilo. Esse livro, o livro de Provérbios, ele vai te ensinar sobre isso. De como lidar com esses tipos de situações na sua vida. Por isso que é um livro que eu indico pra você ler. Você fala, ah, então beleza, eu vou começar com o Provérbio. Aí você vai começar lá, Provérbios 1. E começa a ler. E aí, começa. Você vai ler. O que eu indico? Você sempre ter às mãos um marca-texto. Uma caneta marca-texto, uma caneta, um lápis, que seja. Pra que tudo que chamar a sua atenção, você destaca isso na sua Bíblia. Não tem problema mais com a Bíblia não que aí mostra que a gente tá lendo mesmo. E aí você vai e vai riscando. Aí você fala assim, nossa, acho que já tá bom. Já li aqui uns três, quatro capítulos. Hoje é o que eu vou ler. Porque não precisa se cobrar de ler muitos capítulos por dia, tá, gente? Porque o importante é que você leia e que você aprenda. E não é que você fala, ah, eu li a Bíblia em um mês. Aí alguém pergunta, o que você aprendeu? Nada. Aí não adianta, né? Então, é melhor fazer dessa forma. Aí digamos que você foi, você foi riscando o que chamou realmente a sua atenção. E aí a hora que você terminar a sua leitura, você vai voltar nesses versículos. Aí, por exemplo, vou usar um aqui como exemplo. Lá, Provérbios 3, versículo 5, que diz assim, Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Versículo 6, lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Aí você riscou essa parte. O que você vai fazer? Com o seu caderninho, caso você goste de escrever, né? Porque eu faço desse jeito. Você vai escrever o que você entende com esse versículo que você acabou de ler. Aqui diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Por quê? Você vai pensar, por que o Senhor quis me dizer isso? Por que Ele colocou isso na Bíblia? Ah, Deus me mandou confiar no Senhor de todo o meu coração e não me apoiar na minha própria inteligência? Porque nem sempre eu vou saber de tudo. Mas Deus, Ele é o conhecedor de todas as coisas. E é por isso que Ele me pede pra confiar nele. Com isso, você viu que a chave de tudo o que você tá lendo, que te chamou a atenção, é sobre confiar em Deus. E com isso, o que você pode fazer? Usar a internet ao seu favor e pesquisar, por exemplo, versículos sobre confiança. Histórias da Bíblia em que tal pessoa confiou em Deus. Em que houve a confiança em Deus. E aí, com isso, você vai descobrindo mais sobre a Bíblia. Você vai anotando e aí, sem perceber, você já criou um estudo sobre a confiança em Deus. O importante é aquilo, você ver o que te chamou a atenção e analisar. Você viu o que o versículo queria te dizer sobre a confiança em Deus? Aí você pode anotar coisas como, o que eu não tenho confiado em Deus? O que me falta hoje na minha vida pra que eu possa confiar mais no Senhor? E com isso, você vai, além de anotando, você vai conversando com o Senhor. É pra isso que serve o momento de devocional. Pra que a palavra te dê um caminho, mas que com isso você gere questionamentos. Que você ore e que você faça com que essa experiência te transforme. Te faça uma pessoa melhor e que a partir do momento que você aprendeu, você possa ensinar outras pessoas. Então, é basicamente isso. Você lê um capítulo, digamos que você só quer ler três versículos que seja. Você lê e fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo em relação a essas três palavras? E ore em cima disso. Talvez se você não entendeu no dia, no momento em que você está lendo, passe o seu dia refletindo sobre a palavra que você leu. Isso vai melhorar tanto na sua vida quanto no seu relacionamento com Deus. São coisas que você vai poder levar pra tua casa, pra tua família. conversar sobre isso, ou talvez são coisas que Deus precisa tratar com você. E não foi à toa que você leu, não foi à toa que aquilo te chamou a atenção. Eu espero de coração que não esteja ficando confuso o que eu falei. Mas é basicamente isso, gente. Eu pego a Bíblia. Todo meu coração. Oro pra que o Senhor fale comigo. E começo a ler. E tudo que me chama a atenção, eu destaco. E daquilo que eu destaquei, eu tento escrever o que eu entendi, o que o Senhor quis dizer, o que o Senhor quis falar comigo. E também o que eu posso ensinar pra outras pessoas, a partir da revelação do Espírito Santo pra mim. E assim, um conselho é que, uma forma aí de espalhar a mensagem, é que toda vez que você terminar o seu devocional, e você entender que algo te chamou a atenção, seja um versículo, ou até algo que Deus colocou no seu coração, compartilhe com a sua família, seus amigos, nas suas redes sociais, ou se talvez, dentro daquilo que você leu, que você orou, algum louvor chamou a sua atenção, compartilhe este louvor também. Não vai deixar de ser uma forma maravilhosa, de você estar falando sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, e levando isso pra vida de outras pessoas que estão perto de você. E eu tenho certeza de que vai ser bênção. Não tem como não ser. Então, é isso. Eu espero mesmo, de coração, que não tenha ficado confuso, que vocês gostem, que eu possa ter despertado em vocês uma vontade de buscar, de estar mais perto de Deus. E assim, que vocês só evoluam com isso, eu também quero evoluir, não sou perfeita. Tenho muito ainda o que conhecer, o que alcançar com o Senhor. Mas é isso. A gente vai, de pouquinho em pouquinho, se aproximando dele e criando relacionamento, que é extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau!